Eu te conheci lá na Moçã Maromba, que você não lembra, né? Eu não lembro. Como foi a sua passagem por lá? Bem rápida. Bem rápida? Foi quanto tempo? Acho que uns quatro meses. Ah, é bastantinho, eu tenho. Suficiente pra fazer umas polêmicasinha lá dentro, né? Como foi? O Toguro mesmo que te chamou? Não, foi... E eu falei que queria ir lá, e meu empresário falou, tá bom, vou mandar mensagem pro Toguro. Ele falou, vem aqui. Eu falei, tá bom, tô indo. Aí fui e já fiquei. No mesmo dia. Já cheguei causando, né? Eu falei pra ele, vou te mostrar, tá? Como eu causo. Aí fingi pagar um boquete pra ele, no meio da cozinha, pra todo mundo ver. Aí ele gostou de mim. Foi de mentira? O boquete? Foi, né? Senão seria censurado. Mas você chegou a ficar com ele? Não, falaram que ele tem fimose, eu fiquei com nojo. É verdade. É verdade que ele tem fimose? Nossa, e ele é branco também. Então, tipo assim, ele é careca. E ele é musculoso com a gente, musculosa.